Olá, meu nome é Janaína Baragão, eu tô no oitavo período da Universidade Federal de Pernambuco, do curso de Medicina, e eu conheci o VR no ano passado, pouquinho assim, é pouquinho tempo que tinha começado a pandemia, e eu percebi que eu tinha muita deficiência em interpretar qualquer tipo de raio-x, sabe, abdominal, torácico, e eu lembro que eu tinha rodado o plantão de emergência clínica e a gente via muito raio-x de tórax, e os médicos falavam pra gente interpretar e tal, e eu não sabia muito bem o que via, não tinha uma sistematização, só olhava e, ah, tá vendo e estou, às vezes nem tava vendo nada. A principal coisa que o VR me ensinou foi sistematizar todo, assim, como analisar a imagem, sabe, isso fez, assim, fez e faz total diferença na minha prática, é, assim, no que eu posso, é, no que eu tô aprendendo ainda, e no que isso vai trazer para os meus futuros pacientes. Agradeço muito, João.